Buenas tardes! Sejam bem-vindos à nossa classe de espanhol de hoje, vale? Então, peguem seus livros e vamos estudar juntos. Abram-me na página 48 e 49, vale? Então, meus queridos, na aula anterior, nós estudamos grado de adjetivo e vimos que os adjetivos, eles têm graus, né? Esses grados de adjetivo, nós vimos o grado comparativo, que é quando você vai estabelecer uma comparação. Vimos que essa comparação estabelecida, ela pode ser comparativo de igualdade, quando eu estou fazendo uma relação de que são iguais, comparativo de superioridade, quando algo é superior à outra coisa, ou objeto, alguém, grado de inferioridade, vale? Então, nós temos esses três tipos no grado comparativo, vale? E hoje nós vamos corrigir a atividade que ficou para vocês fazerem em casa, tá bom? E sempre que vocês me enviam, eu dou okzinho para vocês, eu retorno, mas a gente sempre faz a correção na aula seguinte, tá bom? Alguns eu faço correção no momento que eu recebo a atividade, mas às vezes a gente está corrigindo a atividade de uma turma e a gente prefere juntar todas de uma turma para fazer a correção até melhor, tá bom? Então, eu corri geralmente à noite as atividades, vocês enviam, e depois eu vou à noite corrigir uma a uma, tá bom? E como a gente faz em sala de aula essa correção coletiva, eu acho interessante fazer aqui também, certo? Então, vamos lá aí na página 40 em web. La atividade, la, la actividad, a atividade, era para a gente escrever as comparações com as palavras do quadro, na questão 1. E aí nós tínhamos adjetivos no quadro, trabalhador, couber, bierro e caro. São os adjetivos que nós vamos usar para escrever as frases. Então, a primeira frase, né, eu respondi com vocês no vídeo passado, Então, aqui eu tenho as informações entre parênteses. Então, vamos para a letra B. Na letra B, nós temos entre parênteses as informações. Marcos, 21 anos. Luan, 30 anos. Então, eu já sei aqui que, por exemplo, o Luan é mais velho do que o Marcos, tá? Então, vamos para a frase. Marcos es. O que Marcos é? Em relação ao Luan. Mas, Roben é a palavra que está no quadro, que se encaixa melhor aqui. Então, a frase vai ficar. Marcos es. É a palavra mas. Mas, o lado retivo, que é Roben. E mas, que. Feito isso, o nome do objeto, da pessoa que eu estou fazendo essa comparação. Que, no caso, aqui é o Luan. Então, a frase fica. Marcos es. Marroben que Luan. Marcos é mais jovem que o Luan. Vale? Em AC. É livro de matemática es. Aí, eu vou entre parênteses. Livro de matemática. Tá lá o valor. E o livro de inglês. Qual que é o mais caro? Que custa mais caro? Então, o livro de matemática. Então, o livro de matemática es. Mas, caro que o livro de inglês. Vale? Letra D. Lá D. Aquel hombre es. E aí, eu tenho entre parênteses. Hombre des horas de trabalho. Senhor dos horas de trabalho. Então, quem que trabalhou mais? O hombre. Então, significa que ele trabalha mais. Não é isso? Então, aquele hombre es. Mas. Qual adjetivo nós vamos usar? Trabarrador. Que é aquele senhor. Não é isso? Foi isso que vocês fizeram na atividade de vocês. Na questão 2, era para a gente identificar o grado dos aderretivos subradiados. Então, em cada frase tem um aderretivo subradiado. E você vai dizer qual é o grado deste adjetivo. Certo? Em espanhol. Então, vamos lá. A letra A respondi com vocês também na aula anterior. Mi colega es mayor que el tujo. Então, aqui eu tenho um comparativo de superioridade. Porque eu estou dizendo que o meu colégio é maior do que o teu. Certo? Lá B. Esta camisa es tan cara como aquella. Eu estou fazendo um comparativo. Mas é comparativo de quê? Igualdade, superioridade ou inferioridade? Elas têm o mesmo valor. Então, elas são de iguais valores. Então, é de igualdade. Comparativo de igualdade. Lá C. Este decote es mais rápido que aquele. Então, aqui eu tenho um carro mais rápido do que o outro. Então, ele é superior em velocidade do que o outro. Então, eu tenho um comparativo de superioridade. Vale? Lá D. Este livro é menos interessante que ele que acabo de ler. Então, este livro é menos interessante do que o que acabo de ler. Então, eu tenho um comparativo de inferioridade. Porque este livro é menos interessante. Tá? Lá E. Este cine es más grande que todos de mi barrio. Então, ele é maior. Não é isso? Então, ele é superior. Então, eu tenho um comparativo de superioridade. Vale? Lá, question 3. Era pra gente fazer o mesmo comparativo. Só que usando a forma irregular. Porque a gente viu que existe alguns comparativos. Que eles não seguem a regra. Porque eles são irregulares. Eles modificam totalmente a palavra. Então, vamos lá. Lá, eu também respondi com vocês no vídeo passado. Este livro é... Mais que o outro. E aí, eu tenho a derretivo malo. Pra mim dizer que este livro é mais ruim do que o outro. Eu não vou dizer mais malo. Eu digo peor. Então, este livro é peor que o outro. Lá B. Esta película é la... E buena. Eu não vou dizer que ela é a mais buena. Eu vou dizer que ela é a mejo. Então, esta película é a mejo. Lá C. Este alto é... Que é o meu. Bueno. Pra não dizer mais bueno, eu vou dizer mejo. Eu poderia muito bem dizer que mais grande. Não havia problema, estaria correto. Mas eu estou pedindo o irregular. Né? Este livro está pedindo. Então, eu vou usar o maiô. O que é pra fazer esse comparativo de superioridade. Vale? Então, nós vimos esse grado na aula passada. Classe passada. Grado comparativo. E hoje, nós vamos ver o grado superlativo. Super. Olha a palavra. Super. Quer dizer que é mais que. Mais que o bom. Então, por exemplo. Você está na sua casa. E você comeu uma comida muito saborosa. Mas ela é mais que saborosa. Ela é superior do que saborosa. Então, você vai dizer saborosíssima. Porque aumentou. É mais que saborosa. Então, a gente usa isso em português. Pra dizer que alguém é lindo. Lindíssimo. Lindíssima. Certo? Então, esse superlativo, ele também existe na língua espanhola. Que é o que nós vamos estudar agora, tá? Nosso livro. Então, vamos me acompanhar no livro de vocês e na página 50. Ele grado superlativo, de aderretivo, denota qualidade, ele sustantivo em su grado mais alto. E se pode expressar de várias formas. Então, ele vai estar no grado mais alto. Mais alto. Por isso, ir sim. Né? Lindíssimo. Mais que lindo. Certo? E aí, nós temos de várias formas. Vamos estudar as duas formas. Primeiro, superlativo analítico. Que a gente acrescenta, diante do adjetivo, o adverbo de quantidade, que é o mui. Tá? Então, aqui a gente já vai esclarecer a diferença entre mui e mútil. Se a palavra seguinte for adjetivo, a gente sempre usa mui. Mui guapo, mui belho, mui saborosa, mui estranho. Eu estou usando mui porque a próxima palavra é um adjetivo, tá? Então, aqui é o analítico. Quando eu digo mui grande, mui inteligente e mui difícil. Porque é mais que difícil, não é só difícil, é muito difícil. Então, eu digo mui difícil no superlativo analítico. Mas eu tenho o superlativo sintético, valha? Que é quando a gente deriva a palavra acrescentando los sufijos, ou sufixos na língua portuguesa. Então, eu posso dizer de duas maneiras. Eu posso dizer que fulano é muito inteligente, mas eu posso dizer que ele é inteligentíssimo. Então, a gente vai ver agora também como que a gente forma esse superlativo, certo? Por derivação. Como é que eu vou acrescentar esse sufixo? Porque tem regrinhas pra isso, tá? A primeira regrinha é Então, se o adjetivo termina em vogal como grande, tira a vogal e substitui por uma dessas terminações. Então, eu só quero dizer que Minha caneta, ela é muito grande. Ele bolígrafo é grandíssimo, tá? Por que que eu disse isso? Porque a gente já viu que o adjetivo, ele concorda em gênero, número e grau com o substantivo. Então, se eu digo bolígrafo, tá indo masculino. Claro que o adjetivo também tem que estar no masculino, tá? E no singular. Então, bolígrafo, grandíssimo. Ruan é inteligentíssimo. Por quê? Inteligente termina por bocal. Então, eu tiro a bocal, que é a vogal, e acrescento íssimo. Então, Ruan é inteligentíssimo. Maria é inteligentíssima. Concordando com o substantivo. Vale? Então, aí nós temos os exemplos. Delgado, que é magro. Delgadíssimo. Aburrido, aburridíssimo. Dulce, dulcíssimo. Vale? São todas palavras que terminam em vogal. Por isso, tirou-se a vogal e acrescentou-se o sufixo. Los adjetivos, que terminam em consonante, se agrega íssimo, íssimas, íssimo e íssimos. Então, aqui eu não faço troca alguma. Eu só acrescento, só agrego. Por exemplo, difícil. Difícilimo. Abilíssimo. Vale? Então, terminou em consonante, a gente só acrescenta o sufixo, tá? E o último caso, da página cinquenta, los adjetivos, que terminam em e, o o r, se agrega íssima, íssimos, íssimas e íssimo. E aqui eu tenho com c, né? Então, por exemplo, magro. Como termina em r, o r, ficou magro, íssimo, tá? Então, a gente colocou o c, certo? Ladrón, ladroncíssimo, tá bom? Pra dizer que ele é muito ladrão, né? Então, lá nos adjetivos que terminam em seta, o que a gente vai fazer? A gente vai cambiar a seta por la c. A gente vai trocar o z por c e vai acrescentar o íssima, íssimas, íssimo e íssimos, tá? Errembro. Feliz, felicíssimo. Audaz, audacíssimo. Então, vejam aí no livro de vocês que houve essa troca do z pelo c, certo? E os adjetivos terminados em blé, blé na língua espanhola, se agrega bilíssima, bilíssimas, bilíssimo e bilíssimos. Errembro, miserable, miserabilíssimo e sensible, sensibilíssimo. E aí nós temos essa variação, tá? São casos específicos. Em suma maioria, a gente vai acrescentar o íssimo ou íssima, no singular ou plural. Em suma maioria, tá? Mas, pra gente provar que existem algumas, né, exige que a gente conheça realmente as regras, nós temos uma atividade, tá? Então, completa e com ele superlativo, sintético, adequado. Qual o sintético? Aquele que eu acrescento o sufixo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos responder algumas juntos, aqui agora, e as demais vocês farão sozinhas, tá? Como a gente faria em sala de aula? A gente sempre faz algumas em sala e as demais vocês fazem em casa, tá bom? Vamos lá. Ana é uma arquitecta famosa, mas ela é mais que famosa. Então, pra eu dizer que ela é mais que famosa. Vejam que a palavra famosa termina em vogal. O que a regra diz quando termina em vogal? Troca a vogal pelo sufixo íssimo ou íssima, né? E aí a gente tem que concordar com o sujeito. Quem é o sujeito? Ana. Ana é feminino e é singular. Então, tirou-se o A e acrescentou íssima. Então, vai ficar Ana es una arquitecta famosísima. Vale? Muy bien? Hasta listo, eh? Então, vamos lá. Amanda es guapa. La palabra guapa, ele não é derretido. Então, se é um adjetivo, termina em vogal, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A. Vou tirar a vogal e acrescentar o sufixo. Como aqui, mais uma vez, é feminino, Amanda, eu vou usar também o adjetivo feminino. Então, guapíssima. Então, Amanda es guapíssima. Vale? Lacer. Sofia es. Olha aqui, as mulheres dominando a atividade, tá? Vamos lá. Sofia es. Inteligente. Mais uma vez, o adjetivo inteligente termina em vogal. Então, o que é que eu faço? Tiro a vogal, coloco o sufixo íssimo ou íssima. Então, aqui como eu estou falando de Sofia, e nós temos a Sofia na sala também, que também é bem inteligente, inteligentíssima, né? Em português. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Só que em espanhol. Que a regra diz o quê? Tiro a vogal, coloca-se o sufixo, certo? Então, inteligente, tira a vogal e coloca íssima. Então, Sofia es inteligentíssima, em espanhol agora, né? Inteligentíssima. Vamos fazer mais um, porque é pra fazer um masculino, né? Aquele senhor es amable. Então, agora um do gênero masculino. Amable também terminou em vogal. Então, o que é que eu faço? Tiro a vogal e acrescento o sufixo íssimo, porque eu estou falando do senhor. Então, masculino. Então, aquele senhor es amabilíssimo, vale? As demais vocês irão fazer sozinhos, meus queridos. Então, gente, as demais da primeira vocês irão fazer sozinhos. Na questão dois, tá pedindo pra gente completar as orações com adjetivo entre parênteses. De acordo com o grado indicado. Então, entre parênteses, vai estar o adjetivo e qual é o grau que você vai ter que utilizar pra completar a oração, tá bom? Vamos lá na letra A. Lá. Este amigo es. Aí, entre parênteses. Divertido. Grado superlativo. Nós sabemos que tem dois tipos de grado superlativo. Ele analítico e ele sintético, vale? Então, eu posso responder aqui de duas maneiras, certo? O adjetivo es divertido. Então, pra eu colocar no grado superlativo, eu posso fazer de duas maneiras. Posso usar o muy. Este amigo es muy divertido. E posso também dizer que este amigo es divertidíssimo, vale? Então, as duas maneiras estão corretas e você vai responder com as duas. Separe com a barra, tá? Lá B. Mi profesores, el estudio exigente, grado comparativo de superioridad. Então, aqui eu já vou voltar ao conteúdo anterior. Então, eu tô dizendo que o meu professor é mais exigente que eu tenho. Mas isso em espanhol, como que se dá? Então, primeiro eu lembro da regrinha que a gente viu. Pra usar o comparativo de superioridad, a gente usa mas, mais o adjetivo, mas que, certo? E coloca o restante da oração. Então, primeiro vamos lá. Vamos lá comigo. Peguem o lápis de vocês. Mi profesores, mas... Qual é o adjetivo? Exigente, coloquem aí. Mas, mais adjetivo exigente, mais que. Então, mi profesores, mas exigente que el estudio. Vale? Respondido? Vamos, mais uma. Esta fiesta fue la de semana passada. Então, aburrido, grado comparativo de igualdad. Aqui, nós vimos que o adjetivo está no masculino, aburrido. Mas, eu estou falando de fiesta, que é feminino. Então, eu tenho que usar aburrida. Vale? Lembrem disso, que o adjetivo sempre concorda com o substantivo. Tá? E aí, eu grado o comparativo de igualdad. Que esta fiesta foi tão aburrida quanto a da semana passada. Tá? Então, aqui, quando é de igualdad, eu uso tan, mais adjetivo, mais que. Então, vamos lá. Coloquem lá. Esta fiesta fue tan, aburrida, como? Dela semana passada. Tá? Como que é o que estabelece a igualdad. Tá? Vale? E aí, as outras, vocês irão fazer sozinhas. Certo? Na página seguinte, na página 52, forma ele superlativo analítico. Vale? Que é aquele que eu uso muito. Muito antes do adjetivo. Facílimo aqui, né? Então, eu vou responder só a letra A. Este plato está rico. Ele está mais que rico. Então, ele está muito rico. Vale? E assim, as demais. A próxima atividade está pedindo para vocês responderem em duplas. Mas, como vocês estão cada um em sua casa, vamos fazer individualmente. Tá? Então, vocês vão escrever um texto para as situações seguintes. Usando os grados de la derretivo. E leê-lo para a tua classe. Então, aqui nós temos dois acontecimentos, né? Duas situações. Vamos ver a primeira. Então, você vai dizer que a comida dela é muito saborosa. Que a música é muito divertida. Que, por exemplo, o ambiente é muito amplo. E aí, você vai usar o grau do adjetivo, os grados, para intensificar e fazer uma boa propaganda do restaurante de sua madre. Vale? E a 2, a situação 2. Você vai falar bem do seu irmão. Ele precisa do emprego. Então, o que você vai dizer dele? Você vai falar as qualidades dele, para que ele possa adquirir o emprego, né? Então, o que você pode dizer dele? Muito trabalhador. Muito inteligente. E aí, vocês escolheram os adjetivos. Em grado superlativo. Que é para enaltecer o irmão de vocês também aqui. Certo? Então, mais uma atividade. E aí, nós vamos para a página 53. Vale? Que é o ovo. Que é sempre para a gente ter atenção. Então, eu já até falei isso durante as aulas, mas nós vamos recapitular. Alguns adjetivos alteram suas raíces. São os irregulares, né? Eles sofrem alteração na sua raiz. Por exemplo, amable. Vocês já até usaram anteriormente. Amabilíssimo. A gente perde o é, tá? Em vez de ficar amable, fica mabim. Tira o L e é. Antigo. Antiquíssimo. E aí, eu não vou mais ter G. Eu vou ter o quê? Fiel. É fidelíssimo. Que aí, eu acrescento a letra D. Libre. Liberimo. Amigo. Amicíssimo. Ou amicíssimo. Ou amiguíssimo. Pobre. Pobríssimo. E paupérrimo. E rober. Robensíssimo. Tá? E as formas especiales para o superlativo. Vale? Eu tenho o adjetivo. Bueno. Para o comparativo, eu uso mejor. Mas o superlativo, eu posso dizer ótimo. Bueníssimo. Muy bueno. Ele mejor. Tá? Esse bueníssimo, eu até uso bastante. Malo. Comparativo, eu digo peor. Comparativo de superioridade. Mas no superlativo, eu digo pésimo, malíssimo ou el peor. Pequeño. Menor. Mínimo. Pequeiníssimo. E o menor. Grande. Grande. Maior. Máximo. Grandíssimo. E o maior. Alto. Superior. E no superlativo, sumo, supremo, altíssimo. Barro. Barro. Inferior. Superlativo. Ínfimo. Inferior. E baríssimo. Vale? E acá, nos terminamos no extra contenido del adjetivos. Mas, las actividades continuan. Vale? Vocês têm na página 54, uma atividade de enlace, interatividade. Vocês vão olhar esse texto, a imagem. E vão marcar uma opção que diz que tipo de texto é esse, tá? E na página 53, vocês vão preencher uma ficha de inscrição sobre um curso de educação, tá? Então, vocês vão preencher com dados personales, o domicílio de vocês, que é o endereço. E eu vou dizer o que significa cada um aqui, tá? Já, já eu digo. E a última, vocês vão responder por que que é importante o perfil profissional, o currículo. Que informações deve ter. E vocês vão levantar os pontos aqui na questão, tá? E aí, nós vamos para o vocabulário. Dexitos para uma inscrição. O que que precisa para uma inscrição? Apelido, sobrenome. Apelido, a gente já sabe que apelido é sobrenome. Dirección. Calhe, a rua que você mora, né? Apelido, a gente já sabe, né? Dirección, que fala sobre o nosso endereço, né? O domicílio. Calhe, a rua. Ciudad, a cidade. Teléfono, telefone. Solicitu, qual é a sua solicitação. Correio eletrônico, é o e-mail. Documento de identidade, é a identidade. Fotografia, passaporte, grado acadêmico, qual, né? O grau que você tem de estudos. Cite a description, depósito. E da mínima, máxima e plaça, tá? Qual é o que você vai escolher o assunto. Já que a gente já viu aqui o vocabulário, nós vamos entender aqui como que funciona na ficha, tá? Então, vamos lá. Nombre do curso, e aí precisam colocar, oferecido por el área de, a escolha é uma aí, qual é a área, ciências básicas, saúde, social, humanidades, engenharia, negócios, educação permanente ou outros. Duração, feita de início, é a data de início. Então, escrever com letras de forma e não usar abreviaturas. Primeiro apelido, primeiro sobrenome, sobrenome, desculpem. Então, primeiro apelido, que é o primeiro sobrenome. Primeiro nome, é o seu primeiro nome. Segundo apelido, o segundo sobrenome. E o segundo nome, se tiver. Feita de nascimento, é a data de nascimento. Sexo, domicílio atual. Calha e número, então rua e número. Sector, seria o bairro. E-mail, é o correio electrônico, pode dar até em inglês aí. Teléfono, seu telefone. Celular, que é mobile, também tá em inglês aí, em português. E a ciudad, vale? Então, vocês vão preencher isso aqui, isso é uma ficha de inscripção. Preenchido isso, você tem feito a sua inscrição, tá? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Foi um pouco mais extensa, porque eu estava em dívida com uma aula com vocês. E às vezes eu gravo dois vídeos e alguns alunos acabam vendo um, não vê o outro. Então, eu preferi gravar um vídeo corrido, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Mas qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo. Você pode achar que é uma dúvida boba, mas pode me perguntar, tá? Então, a gente está sempre em contato. Vocês podem tirar a dúvida de vocês, mandando lá pro meu WhatsApp, tá bom? Então, no mesmo no nosso grupo, certo? Beijos. Hasta nuestra próxima clase de espanhol.